Quem não deve, não teme, Lula. Eu estou só aqui contente e feliz com a minha alegria. Agora, eu vou gastar pelo menos aí uns 8, 10 pau de cerveja. 8, 10 mil reais de cerveja. Dentro e na praça, em frente ao Barramas Club. Se o Lula for preso, corram para o Barramas Club, que até a meia-noite a cerveja, a bebida, a festa vai ser de graça. Senhores, como eu estou me sentindo bem como homem. Como brasileiro. Moro, eu vou dar para você um vale vitalício. Enquanto o pau funcionar, você vai poder ir ao Barramas Club. És um grande delegado. Desculpa, não és um grande delegado. És um grande juiz. Moro, um abraço a vocês, Polícia Federal. E fique aqui oficial. Moro, você tem um vale vitalício para frequentar o Barramas Club. Ok? Dois. Polícia Federal, pode sortear cinco de vocês aí para frequentar o Barramas Club. Ministério Público Federal, também pode sortear cinco. E não se esqueçam, assim que levarem o Lula para as grades, em Barramas Club, até a meia-noite a cerveja é de graça. Minha palavra é que nem tiro. Quando eu solto, não volta mais. Um abraço, um bom dia. Um brasileiro que voltou a acreditar na sua pátria. Um abraço.